É um tipo de sonho que é bem comum, um sonho que é bem corriqueiro, mas que eu nunca mencionei aqui no canal. É um sonho onde Deus demonstra o termômetro de como está o nosso relacionamento com Ele. Se você não teve a percepção ainda desse tipo de sonho, através daquilo que a gente vai falar aqui hoje, eu quero que você tenha em mente que esse tipo de sonho é bem comum, mais comum do que a gente imagina. E eu quero que você foque, que você perceba que é uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Na verdade, esse sonho é um alerta, onde Deus está mostrando, nos demonstrando, como é que está a temperatura do nosso relacionamento com Ele. Quando tudo está bem, Deus vai falar ou vai nos dar esse sonho para mostrar que nosso relacionamento tem andado bem, que está tudo certo. Mas, principalmente, quando o nosso relacionamento com Deus, quando nós estamos um pouco distantes, ou estamos bem distantes, esse tipo de sonho vai ser repetitivo e vai ser comum, porque é Deus nos chamando a atenção que a gente está deixando Ele de lado. Então, sobre isso que nós vamos falar, esses sonhos que demonstram o nosso termômetro, ou o termômetro da nossa intimidade, em que pé está o nosso relacionamento com Deus. Um sonho, quando Deus está aprovando o nosso grau de intimidade, ou como nós temos levado o nosso relacionamento com Ele, é quando Deus, Ele nos mostra, ou que Ele está fazendo parte da nossa vida, e que, de alguma forma, o sonho vai demonstrar a satisfação dEle com isso. Por exemplo, um tempo atrás, eu sonhei que eu estava passando por um processo no deserto, e eu caminhava, e nesse caminho, nesse processo, nessa minha jornada, tinha alguém comigo, e esse alguém era Jesus. Então, a gente passava por vários lugares, e em todo o processo, Ele estava junto comigo. E no sonho, demonstrou toda a satisfação, todo o prazer de Deus em passar esse processo junto comigo. Ou seja, o deserto é uma área inóspita, não é um lugar assim bonito de se ver, nem um lugar que a gente deseja ir passear. Mas que nesse processo, nessa minha jornada, Jesus estava demonstrando o quanto Ele estava satisfeito, o quanto Ele estava feliz de passar aquele momento comigo, porque eu estava convidando Ele, eu estava convidando o nosso Jesus, para fazer parte daquele momento na minha vida. E Ele deixou marcado nesse sonho, todo o prazer dEle, toda a satisfação dEle, em passar esse processo comigo. Então, embora muitos desses sonhos vão ser um alerta, para nos mostrar que a gente está distante de Deus, é possível também que esse sonho, mostrando o nosso termômetro, Deus esteja aprovando a nossa situação. Você já passou uma fase, aonde você está longe de Deus, você está distraído? Então, nessas fases, aonde você está longe, distante, onde você não tem buscado a Deus, aonde você está completamente fora da presença de Deus, seja por estar muito ocupado, por estar trabalhando muito, ou por pura preguiça, passa a prestar atenção, que Deus vai te dar sonhos, e vários sonhos, te mostrando que você está longe dEle. E Ele vai te mostrar nos sonhos que Ele precisa, ou que Ele busca, essa presença que Ele está tentando chamar a sua atenção. Esses sonhos podem parecer algo banal, mas o que acontece, é que Deus, nesses sonhos, Ele vai se expor, Ele vai demonstrar as emoções dEle com relação a nós. E não necessariamente Ele vai mostrar desaprovação, mas Ele vai despir as emoções, o sentimento dEle com relação a nossa ausência. E o quanto isso afeta o caráter, o amor dEle como Pai, o quanto isso deixa Ele triste, deixa Ele ansioso pela nossa presença. Esses sonhos são sonhos que, quando passam na minha vida, eles são muito marcantes, porque Deus, Ele está abrindo, Ele está revelando o coração dEle, e são cartas de amor de um pai, de um marido, de um namorado saudoso e ansioso pela nossa presença. Esse tipo de sonho costuma mexer muito comigo. E eu tive um sonho, agora, poucos dias atrás, que eu vou dividir com vocês. Mas antes da gente entrar no assunto, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha tido um desses sonhos, faça um comentário, divida sua experiência aqui conosco. Bom, o que estava acontecendo é que eu estava bastante ocupada. Eu estava me preparando para ir de férias para o Brasil, e isso aconteceu há três semanas atrás. E nessa correria de me preparar para as férias, é correr atrás de comprar presente, arrumar mala, organizar aquilo que precisa ser feito no Brasil, deixar as coisas prontas para o canal, limpar a casa, trabalhar, cuidar de marido, fazer comida e... Estou exausta, estou cansada. E o que é normal? A gente acaba deixando Deus um pouquinho de lado. O que acontece é que, muitas vezes, o fato de a gente estar fazendo coisas para Deus, nos engana de que a gente está fazendo as coisas com Deus. Porque Deus não nos chama para trabalhar para Ele. Esse não é o propósito. Mas Deus nos chama para andar, para caminhar com Ele. E muitas vezes, nessa ocupação, nesse dia, nessa vida movimentada que nós temos, acontece da gente fazer as coisas para Deus e não com Deus. E é nessas fases que Deus vai dar esse sonho, mostrando a temperatura do nosso relacionamento, o quanto nós estamos distante e o quanto Ele está ansioso para nos ver. Claro que todos nós temos altos e baixos momentos mais espiritualizados, onde a gente consegue focar mais na presença de Deus, e momentos em que a nossa vida está tão corrida que a gente acaba deixando essa parte essencial da nossa vida de lado. Mas o que Deus espera de nós é constância. É claro que Deus vai entender se você está num momento difícil, se você ficou doente, Mas isso passa por quanto tempo? Uma semana? Duas? Três? Na verdade, daí já é tempo demais, né? Porque se a gente ama o nosso Deus, por que a gente não dá, então, prioridade para Ele? Então, é sobre isso que esses sonhos vão falar. Olha, você está me abandonando, você não está me priorizando. O ideal é que a gente tenha o foco no lado espiritual, que a gente esteja sempre constante com Deus. E como eu disse, ele é paciente, para esperar essas vezes que talvez a gente esteja doente, muito ocupado, ou até mesmo com alguma preguicinha, desde que seja um período curto. Quando esse período passa a ficar muito longo, são quando esses sonhos vêm para nos alertar da nossa situação. Se você tem de maneira corriqueira, ou de maneira presente, sempre esse tipo de sonho de alerta, que eu vou te descrever aqui, aonde Deus está chamando a tua atenção, eu quero que você analise, que você pense se o seu padrão não é buscar a Deus apenas por interesse, ou apenas por necessidade. Porque a verdade é que quem quer, faz. E que quando a gente está com necessidade, ou a gente tem alguma coisa que a gente precisa de Deus, a gente busca Ele todo dia, toda hora, a todo momento, de madrugada, de dia, e que quando está tudo bem, a gente fica com enrolação. Então, se você tem esses sonhos de maneira repetitiva, eu quero que você pese como está o seu relacionamento, como e quando você tem buscado a Deus. Se você tem buscado o Deus da bênção, ou você tem apenas buscado a bênção de Deus. Conforme eu falei, eu estava me preparando, preparando a minha vida, organizando as coisas, para poder ir para o Brasil de férias. E de férias a gente fala de ver família, eu também tinha questões médicas que eu precisava ver, deixar alguns documentos, algumas procurações. Mas, bem, é aquela correria de sempre, né? Então, durante esse processo, eu acabei deixando um pouquinho de lado a questão espiritual, pela correria. Mas, eu acho que foi longe demais, porque Deus me deu um sonho, um pouquinho antes de eu viajar. E o sonho foi o seguinte, eu estava dentro de uma igreja, sentada no último banco. Estava eu, minha mãe e mais outras pessoas que eu não conhecia. E no sonho, estava sentado no primeiro banco, o meu primeiro namoradinho, aquele primeiro amor que a gente tem quando a gente é adolescente, pré-adolescente. Então, estava eu com a minha mãe e esse namoradinho no primeiro banco. E ele estava me esperando, no sonho, ele estava me esperando. E eu me sentei com a minha mãe e essas pessoas, e elas diziam, você não vai lá com ele? Ele está te esperando. E eu não dava bola, eu falava, não, não, eu vou ficar aqui. E as pessoas insistiam tanto que, vai lá, fica com ele, ele está te esperando. E eu falava, ah, eu já vou. Mas na insistência, eles, que eles queriam que eu fosse lá encontrar com esse meu namoradinho, eu falei, ah, tá bom, quando acabar o louvor eu vou lá. A verdade é que eu não estava muito preocupada com o fato dele estar me esperando. Eu estava focada e estar ali, com a minha mãe, com a minha família, naquele ambiente ali. Quando chegou, ou quando acabou a parte do louvor do culto, eu fui e me aproximei desse meu namoradinho, e fui me sentar próximo dele. E nesse momento em que eu fui me sentar próximo dele, no sonho, eu pude sentir, eu pude perceber todas as emoções que ele estava vivendo. Ele estava chateado, porque eu não tinha priorizado ele. Em vez de ter ficado ali, sentada com ele, eu preferi, eu deixei ele de lado totalmente para ficar com a minha família. Eu não tive consideração pelo fato de que ele estava ali e estava me esperando. E esse sonho, então, foi um alerta. Deus me mostrando a que pontas eu estava, como estava o meu termômetro, com relação a ele. Então, a princípio, quando eu tive esse sonho, eu ignorei, não dei muita bola. Levantei, foi no meio da noite, levantei, fui ao banheiro e voltei a deitar. Só que o sonho ficou mastigando na minha cabeça, e a princípio eu não vi significado nenhum. Achei que fosse um sonho qualquer. Mas daí, como aquele sonho ficou martelando na minha cabeça, e as emoções no sonho foram muito fortes, não as minhas emoções, mas as emoções do meu namoradinho, do abandono dele, foram muito fortes. Eu falei, eu vou anotar e depois eu penso a respeito. Mas conforme eu fui anotando o sonho, aquilo que aconteceu, eu fui tendo o entendimento. Isso é um princípio que é importante que você saiba, que você conhece, é que enquanto a gente anota o sonho, a gente percebe, ou muitas vezes, a gente tem um entendimento, a interpretação, o momento que a gente está escrevendo, que a gente está anotando o sonho. Por isso que anotar é tão importante. Então, conforme eu estava anotando o sonho, eu já tive a revelação do que Deus estava me mostrando. Então, nesse sonho, esse meu primeiro namoradinho de adolescência, ele está representando o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Aquela paixão, aquela entrega, aquele grau de importância. E Deus estava me chamando a atenção que você está deixando o seu primeiro amor. Que Deus é o nosso primeiro, único e perfeito amor. Então, no sonho, Deus estava me deixando que eu estava focada ou que eu estava dando mais importância à minha família ou aquilo que eu tinha para fazer no Brasil do que a ele. E que mesmo eu focada em outras coisas que não nele, ele estava ansioso, chateado, magoado, esperando por mim. Ele estava ali disposto, aberto, para que o momento que eu estivesse disposta, eu o procurasse. Ele está ali a todo momento, mas o sonho deixou bem claras as emoções de Deus. Se sentindo abandonado, se sentindo chateado por não estar sendo valorizado todo esse amor, todo esse cuidado dele com a minha vida. Deus é um pai, é um marido, é um irmão. Deus é o nosso amor e é assim que ele quer ser visto por nós. Ele quis demonstrar, através desse sonho, todo o amor, todo o cuidado e muito mais do que isso. A ânsia dele em me esperar, a ânsia dele em passar momentos comigo, a importância do nosso relacionamento. Através desse sonho, Deus estava mostrando o quanto ele me ama e o quanto ele precisa e o quanto ele tem prazer na minha presença, na minha companhia. E que ele estava chateado, que ele estava se sentindo deixado de lado pelo fato de eu estar focando em outras coisas e deixando ele completamente isolado. Esse sonho foi um alerta de que, olha, eu estou aqui e a tua atitude, essa separação, ela me dói. Esse fato de você estar focando em outras coisas e não em mim e estar me deixando completamente fora da sua vida, isso está me magoando, isso está me doendo. Esses sonhos de Deus, embora eles sejam tristes por mostrar a nossa realidade, eles também são lindos por mostrar o coração e a realidade e a intenção de Deus, o caráter de Deus. Esse amor, essa companhia, essa vontade de estar conosco. Então, nesse sonho, a forma de Deus se revelar, ou Ele se mostrar, foi através do meu primeiro namoradinho e Ele quis dizer, Ele quis chamar a atenção pro primeiro amor, pra esse relacionamento querido, puro, do primeiro namoradinho. Um outro sonho que eu vou usar aqui pra exemplificar, que Deus também me deu há muito tempo atrás, me alertando de que eu estava longe e que eu não estava cuidando do nosso relacionamento. Eu sonhei, meu pai e meu pai real, ele já faleceu, mas no sonho, eu sonhei que ele estava doente, ele estava no hospital e eu ia visitá-lo. E quando eu chegava no sonho, ele falava comigo, chateado, triste, falou, Nossa, o que tem acontecido com você? Por que você não tem vindo aqui me ver, minha filha? O que está acontecendo? E o meu pai me dizia, Você sabia que já faz um mês que você não vem aqui me ver? E eu acordei desse sonho e foi muito clara a mensagem. Naquele período, eu também estava muito ocupada, muito cansada, eu passei um período de muita anemia antes da cirurgia que eu fiz ano passado, Então eu dormia muito, estava muito cansada, então eu não conseguia priorizar aquilo que era importante. E fazia exatamente um mês que eu não lia a Bíblia. Agora imagina, alguém que se relaciona com Deus, que é filho de Deus, que quer viver a plenitude do pai, um mês sem ler a Bíblia é muito tempo, você não acha? Então esse sonho me mostrou que Deus estava me buscando, estava ansioso pela minha presença, que Ele tem prazer em estar comigo nos momentos que eu tenho buscado por Ele, ou que eu busco por Ele através da palavra dEle. Porque esse é o nosso momento de intimidade, é o nosso momento de revelação, é o momento realmente de laços íntimos. E nesse sonho, Deus mostrava o quanto Ele estava ansioso, o quanto Ele era dependente, dependente dessa relação, dependente dessa comunhão, o quanto o fato de eu estar displicente, de eu estar desleixada desse cuidado, o quanto isso magoava e trazia tristeza para o coração dEle. Então esse tipo de sonho é muito comum, e eu quero que a partir de hoje você considere esse sonho, e entenda que você precisa, o que Deus precisa ser prioridade na sua vida, que sem dúvida Ele vai exigir isso de você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então esses sonhos demonstram um Deus apaixonado, um Pai realmente envolvido, querendo nos abraçar, e querendo realmente fazer parte da nossa vida. Hoje em dia tem tanta gente que vive em função de remédios, tomando remédio para depressão, para ansiedade, para doença. A verdade é, é que se as pessoas passassem mais tempo com o nosso Deus, provavelmente pelo menos metade desses problemas, eles seriam dissipados. Porque quando a gente tem proximidade com o nosso Pai, quando a gente tem tempo e a gente dispende a nossa energia, e a nossa alegria, a nossa satisfação com o nosso Deus, isso nos mostra a grandeza dEle. E quando nós estamos cheios de Deus, os nossos problemas passam a ser pequenos, porque Deus é como se Ele entrasse em nós, e fosse tirando todas essas confusões, todas essas ansiedades que vivem dentro da gente. Então você deve considerar como um processo de cura, como um processo de plenitude, um processo de felicidade, se aproximar, está sempre próximo e conectado com o nosso Pai. E quando isso não acontecer, quando você estiver distante, preste atenção nos seus sonhos, porque eles vão ser carca de Deus a você, mostrando a saudade e o amor, a paixão que Ele tem por ti, e a necessidade que Ele tem de você como indivíduo na vida dEle. Cada um de nós é importante, tem uma função, ninguém é mais ou menos importante. Deus não tem preferidos, mas Ele tem amigos íntimos, e é essa comunhão, é essa amizade que Ele quer cultivar com cada um de nós. E quando eu sigo essa intimidade, e essa proximidade, não está sendo o suficiente, isso vai se refletir nesses sonhos, sonhos de alerta. Outra razão também, além de mostrar o amor de Deus, nesses sonhos, onde mostra essa nossa temperatura, essa nossa distância com Deus, é nos mostrar que tempos difíceis estão à nossa frente. Por que você se lembra, quando Jesus, antes de Ele começar o ministério dEle, Ele foi chamado pelo Espírito Santo para ir ao deserto, e passar um tempo de intimidade com o Pai? Isso porque viriam tempos difíceis sobre Ele, Jesus seria tentado. E para poder superar esse problema, essa tentação, essa afronta que o inimigo faria para Ele, Deus o chamou para a intimidade, para o fortalecer. Então tenha também em mente, que esses sonhos de alerta, que apontam o quão distante nós estamos de Deus, eles também podem indicar, que vai haver um tempo difícil na sequência, e que é preciso que a gente se fortaleça, que a gente busque a presença de Deus, para estar fundado, fortalecido, para esse momento difícil, para ter condição de superar, essa afronta que o inimigo vai querer nos fazer. Então quando Deus te der esses sonhos de alerta, a presença dEle, ou Ele pode se representar, de várias maneiras. Ele pode usar, como foi comigo, a imagem do seu pai terreno, talvez do seu avô, de um namorado, pode ser talvez de um médico, de um advogado, um policial, talvez até mesmo o seu pastor. Mas não fique presa apenas a imagem masculina, já tive sonhos, aonde Deus se mostrou para mim, através de uma pastora, que foi minha pastora. Ele me mandou uma mensagem, e usou a imagem dela, para mostrar, para me mostrar, que era Ele falando comigo. Então assim, não fique presa a condições convencionais. Deus pode se manifestar, de várias maneiras, para mostrar para você, que é Ele falando contigo. Geralmente, ou é bem comum, que Ele use imagens, ou personagens, pessoas, que na sua vida, tem uma carga emocional positiva. Isso é bem comum. Ou talvez, uma posição de autoridade, de poder. Seja um síndico, um pastor, um presidente, ou seu chefe, talvez. Então assim, geralmente, Deus vai se manifestar, dentro dessas imagens. mas novamente, não fique presa, que tenha que ser uma imagem masculina. Não necessariamente. Hoje então, nós falamos sobre esses sonhos, onde Deus está nos dando alerta, a quantas está a nossa temperatura, o nosso relacionamento com Ele. Mas se você sonhou, sonhou, e daí?